Bom, fazendo o percurso então da subida, né Filipão? É isso aí, agora conhecer um pouquinho aí o percurso que os pilotos fazem, a direção de prova pediu para ir devagar, né, então a gente vai só acompanhar o traçado, eu venho mostrar um pouquinho aí para vocês o percurso. A largada é lá embaixo, né, e os boxes ficam lá em cima depois na linha de chegada. É um percurso aí com cerca de 5km, né? É por aí, pelo que o pessoal falou lá, volta de 5km cair. Os pilotos aí, então, é bem técnico, é bem... Os pilotos fazendo aí numa média de 3 minutos, né, um pouco mais, um pouco menos, dependendo aí do grupo, da... Vai devagar, que o Smart bateu aqui, a gente está tentando localizar se ele parou em algum lugar. Tá bom, tá bom. É, tiramos aí um acidente com o Smart, né, o Smart que é o táxi da montanha, ele sobe com a galera aqui, tira foto, marca na rede social ele lá, é uma ação bem legal, parece que ele deu uma escapada de pista aí. Pequeno acidentizinho, faz parte. É por isso que a direção da prova aqui, ela preza pela segurança, pilotos de capacete, é... É por isso que o pessoal está tranquilo. Está tudo tranquilo? Foi só a roda? Olha só a roda de ateresquerda, né, parece que pegou em algum, na plantinha, nossa coitinha aqui. Passado ali, desafiador, desafiador. Não é só acelerar o carro, não é só pôr ali a primeira, a segunda, a terceira e pisar. Aqui, ó. Ali é uma ambulância mostrando que tem a segurança também. Tinha um movimento bem fechado ali, né. Ali, como é uma área que você escapa pra mato, tem a segurança ali da ser fechado. Se escapar pra lá, é muito perigoso. Aqui. Pode ser quase uma camada, uma camada. A camada. Vamos lá. Assim, a E assim ficou fechada, ficou fechada, outra aqui para a esquerda, direita e esquerda bem. Carros para esse tipo de competição não adianta ter um final forte, você precisa ter uma força de arrancada muito forte. A grande questão de raiz, provas desse tipo, é o tempo que você faz da habilidade que você tem das primeiras marchas do carro. Nem sempre o carro mais rápido vai vencer essas competições. Esse motor tem que ter, aqui já está chegando. Está chegando no final, né? Não. Aqui já está no final. Aqui já está quase no final. Não, aqui já está lá. Ah, galera, aí lá. C, né? Isso é, lá. O que é isso?